Todos os cinco presos acusados de participação nos roubos a joalherias em shopping centers em São Paulo já tinham passagens pela polícia. Dois eram procurados pela justiça, também por assaltos a lojas de ouro. Entre eles, o líder da quadrilha. A investigação acredita que boa parte dos ataques a shoppings este ano foi cometida por esta mesma quadrilha, do extremo sul de São Paulo. Os bandidos só se revezavam. De acordo com a polícia, depois dos assaltos, o grupo criminoso se reunia numa casa nesta rua em Parelheiros, também extremo sul da capital. No local onde dois integrantes foram presos, a quadrilha dividia os objetos roubados. Quase sempre, alianças em ouro e relógios. Da tenos acusados confessaram os roubos a joalherias e até falaram do próximo alvo. Ainda esta semana, uma loja dentro de um shopping, à beira da marginal do Rio Pinheiros. Para a polícia, essa modalidade de roubo deve diminuir agora, que quase toda a quadrilha considerada a mais atuante do Estado está atrás das grades. Na operação que contou com a participação de delegacias da capital e de Taubaté, no Vale do Paraíba, a polícia recuperou quase todos os objetos roubados na última ação em shopping. Além das prisões, a investigação identificou mais quatro integrantes da quadrilha que ainda estão foragidos. E agora o trabalho é identificar e prender os receptadores. A cereja do bolo dessa investigação é chegar nos receptadores. É lógico que esse tipo de crime ou qualquer outra modalidade de crime que envolve objetos, ele só pode existir por causa da receptação. Então a receptação tem que ser apenada gravemente. Eu acho que a execução penal poderia ser um pouco mais agravada. Em que sentido, doutor? Você paga um cesto e já está na rua.